A Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo há de passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti Pois tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo há de passar Tudo há de passar Novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso Pra viver Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro meu refúgio Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso Que eu preciso Pra viver Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro meu refúgio Refúgio, Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços Onde encontro o meu refúgio Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Eis-me aqui Oh Eis-me aqui Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Eis-me aqui ... Sim